Música Estamos de volta hoje com você falando sobre a grande corrida anual Estamos correndo uma nova etapa, 2016, uma nova etapa desta corrida Ela é nova, nós não sabemos ainda tudo porque nós estamos entrando nela Mas temos que entender coisas importantes para que nós tenhamos êxito, sucesso, vitória Neste novo, nessa nova etapa da nossa vida Temos que começar com disciplina Como ela é importante Como as vezes nós nos incomodamos com essa palavra Que a gente não gosta de disciplina Mas ela é algo para o nosso bem Para o nosso, a favor, né? Ela é a favor de nós, não é contra nós Ela não vai trabalhar para nos entristecer ou atrapalhar, não A disciplina é para o nosso bem Precisamos ter disciplina nesta corrida Precisamos ter direção E uma das coisas importantes para ter direção É não olhar para trás O atleta não corre olhando para trás Ele sempre vai olhar para frente O adversário está na frente O prêmio está para frente A recompensa Tudo ele está projetando, correndo E a Bíblia diz hoje para você Que está correndo nessa nova etapa Para você esquecer das coisas Que para trás ficam Porque as vezes você lembrando E trazendo todas elas Essa bagagem negativa Você está fazendo difícil Esta nova etapa se concretizar Porque você está carregando Tanta bagagem do teu passado E Deus fala para você hoje Através da palavra do apóstolo Paulo Que diz Esquecendo-me das coisas que atrás ficam Eu corro, prossigo para o alvo E Deus fala outras coisas para nós hoje Consenente à direção É importante também Nós aproveitarmos oportunidades Aquilo que Deus está colocando na tua vida Nesta nova etapa Que nós chamamos de 2016 Ele vai te dar novos desafios Quem sabe desafios espirituais Para fazer você crescer mais Uma oportunidade de você abençoar Dando aula na igreja Escola dominical Escola de líderes Liderar uma célula Um grupo Um grupo familiar Desafios Ah, mas eu não sei falar Não sei pegar É um desafio Mas Deus te ajuda Então não diga não a esses desafios Porque são oportunidades Para você crescer Para você avançar Então nessa nova etapa Haverá desafios Oportunidades Sabe? Importante também Você entender Sobre a questão do bom uso Do tempo Se você não usou bem No passado Que você hoje esteja alerta Não, eu tenho que melhorar Essa área da minha vida Usar bem o tempo Que Deus me deu E uma das coisas Que Deus quer que você faça Nesse novo tempo Nesse bom uso do tempo É que você viva Para a glória dele Muitas vezes a gente vive Para a nossa glória Para o nosso bem-estar Para a nossa conquista Vou viver para eu alcançar um alvo Para eu passar Para eu obter Vamos viver para a glória de Deus também Para honrar Jesus Para fazer ele mais conhecido Viver para a eternidade Viver na consciência Da volta de Jesus Da segunda vinda Nós agora recentemente Falamos no Natal Sobre a primeira vinda Ele veio como bebê Mas a Bíblia fala Da segunda vinda dele Ele não vai vir mais como bebezinho Ele virá como rei Em glória E majestade Buscar A sua noiva Que é você e eu Então nesta nova etapa Deste novo ano Temos que estar consciente Aguardando A segunda vinda De Jesus Isso quer dizer Nós temos que estar também Deixa eu olhar aqui Para o meu esboço Com valores da eternidade Às vezes a gente tem tantos valores Equivocados Os valores Do aqui e agora É só importante O que acontece Aqui e agora Na vida do crente Não É o que acontece Para frente A eternidade Nos aguarda Então é importante Viver com o olhar Para a eternidade E meus trabalhos E as minhas ocupações E aquilo que eu faço Tenham também valores Para a eternidade Porque tem coisas Que você faz aqui E morre aqui Acaba aqui Mas o que você faz Para Deus Em valores eternos Elas vão durar Para sempre Então pensem nisso Hoje Você e eu Estamos aguardando A volta de Jesus Estamos vivendo Com o nosso olhar Nosso coração Só aqui Só agora Ou vivendo Para a eternidade Isso tem sido algo Que Deus tem despertado Muito No meu coração E nós temos que fazer isso Que as pessoas Entendam isso Começando com a nossa família Orando pelos nossos E pedindo a Deus Senhor Desperta No coração Dos meus filhos Valores da eternidade Que eles possam olhar Não só para essa faculdade Para esse trabalho Para esse relacionamento Agora Mas que o olhar deles Possa ir adiante Olhar para a eternidade Olhar para a frente Olhar para Deus Olhar para os céus Olhar para o alvo Que é Jesus Ter o nosso olhar Fixado em valores Não só temporais Mas valores Que extrapola o tempo Que são valores Para a eternidade Estamos falando Da grande corrida anual Precisamos disciplina? Sim Precisamos de foco De direção? Sim E precisamos Estarmos vestidos Adequadamente Para esta corrida E agora Nós vamos entrar Em outra passagem Falamos de uma passagem De 1 Coríntios Capítulo 9 Do versículo 24 Ao versículo 29 Depois falamos em Filipenses Capítulo 3 Do versículo 12 13 e 14 E agora Vamos falar Em Hebreus Capítulo 12 Olha o que diz Hebreus Capítulo 12 Começando com O versículo 1 Que diz assim Portanto também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçamos-nos De todo peso E de todo pecado Que nos assedia De uma maneira tão Tenazmente nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente Para Jesus Que é o autor E consumador Da nossa fé O qual Em troca Da alegria Que estava proposta Ele suportou A cruz Não fazendo caso Da ignomínia Que está hoje Assentado Na destra Do trono De Deus Ele está dizendo aqui Que nós temos que Nos vestir Colocar aquilo Que é adequado Fazer Como que eu vou me vestir? Com roupa leve A pessoa que está fazendo Uma corrida Não vai colocar um tênis Que pesa dois quilos Um quilo Agora São gramas É um tênis leve Uma roupa leve Não é aquela roupa De lã Aquela roupa pesada Não Uma roupinha Já viu aquelas roupas de esporte Parece que são Leves Tudo é leve Para ele desenvolver Bem aquela corrida Deus está falando com você Não carrega o peso Da falta do perdão Das mágoas Do ressentimento De problemas não resolvidos Que fazem com que você tenha O desejo de vingar O desejo de ódio Pesa a tua alma Pesa o teu coração Pesa os teus sentimentos E faz com que você Não possa correr Essa etapa Proposta A etapa de 2016 Vai ser comprometida Se o peso Da mágoa Da falta de perdão Do ressentimento De coisas não tratadas Estão aí Dentro do teu coração A bíblia fala Desvecilhando-se De todo Peso E pecado Que tão Tenazmente Nos assedia Está perto de nós Assediando a gente Abra a mão Para que você possa Entrar Nessa nova etapa Desvencilhado Quais são as coisas Que estão Segurando você Será que é uma atitude Onde você não está disposto A abrir mão Do teu orgulho E perdoar Será que é uma atitude De negativo De negativo Uma atitude Pessimista Ah Nada vai dar certo Esse ano também É mais um ano Não Você não pode olhar Dessa maneira Você não pode Entrar nele Com esse peso Do pessimismo Porque não deu certo Em um momento Não quer dizer Que esse Vai ser igual Então temos que Abrir mão Dessas atitudes Quem sabe É o medo Que te segura Está dando um peso Na tua alma Estou com medo De acertar Medo Medo De errar Medo De casar Medo De ter um relacionamento Medo De falar De Jesus Para as pessoas Medo De atuar No ministério Fazer algo Para Deus Medo De fazer uma faculdade De um novo tempo De estudar Medo De escrever Medo De fazer Medo De desenvolver Uma profissão Porque o medo Detém a gente O medo O medo nos Estaciona No tempo Nós não Progredimos Não andamos Não Prosseguimos Mas estacionamos Paramos Porque o medo Nos detém Eu sei do que Eu estou falando Porque muitas vezes Na minha vida O medo Tem procurado Fazer isso Comigo Também O medo Do que as pessoas Vão pensar De mim O que elas vão pensar Se eu fizer isso Se eu tiver Essa nova oportunidade De ir para frente As pessoas vão falar Vão olhar A gente tem medo Do que elas pensam Medo do que elas falam Medo de Tantas De não dar certo O medo Nos Detém Ele nos Faz Ficar no passado E Deus não quer Ninguém parado Deus quer que a gente Prossiga Que a gente Marche Quando ele falou Para o povo dele Naquela conquista Ele falou Diga ao povo Que marche Não é olhando Para faraó Para trás Para os Guardas Para os exércitos Para as maldades Do passado Para a escravidão É para frente Que está a conquista De Canaã Os muros Tudo é para frente O mar Está para frente Vão atravessar E neste ano De 2016 Tem desafios Que você vai ter que Atravessar Mas Deus está falando Para você Marche Vá para frente Conquiste Então você vai se Desvencilhar De tudo Que está Te segurando E pode ser medo Pode ser raiva Pode ser o sentimento De vingança Pode ser orgulho Pode ser Magma Pode ser feridas Mas você vai Desvencilhar Delas Para você Entrar Nessa nova Etapa Desvencilhado Como diz a passagem Bem claramente Diz assim Desembaraçando-nos 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 de mágoas De ressentimentos De todo esse peso De todo o pecado Que tenazmente Nos assedia Vamos correr Porque essas coisas Drenam Elas Elas Tiram a nossa energia E a nossa força Não pense que essa mágoa Vai te dar força Para correr Esse sentimento De falta de perdão Esse sentimento De ódio Esse sentimento De rancor Vai te dar Força Vai te munir De capacidade De alegria De ânimo Não vai não Vai sugar Tua energia Emocional Espiritual De todas as maneiras Você vai ser desfalcado Vai te sugar E Deus está falando Para você hoje Que Ele quer te ajudar Nessa corrida Por isso Leia a Bíblia Leia passagens Como essa De Hebreus 12 E entra nessa nova etapa Desvencilhando A palavra aqui É muito forte É Desembaraçando Desembaraça De todo esse peso Que está sugando A tua energia Para que você venha Vencer Esta etapa Chamada 2016 Que é um novo tempo Uma nova etapa Desta corrida Da vida Que Deus está Lhe proporcionando Quero que você guarde Logo estou voltando Logo estou voltando Eu venho E está comigo Nas minhas mãos O galardão Para dar A cada pessoa Segundo O que ela fez Que este ano De 2016 Seja um ano De muitas obras Mas não obras Mas não obras vazias Sabe Mas obras Com valores Da eternidade Aonde nós Seremos Recompensados Aonde Deus Nos dará Um galardão Por essas obras Lembra-se Nós estamos Entrando Numa grande corrida Estamos Nessa sequência Precisamos De disciplina Direção E precisamos Também De estarmos Vestidos Adequadamente Desembaraçando Daquela vestimenta Que está pesada Para você poder Correr E vencer Você sabe O que está te Embaraçando O que está te Sabe Segurando Você conhece Teu coração Melhor do que eu Eu não conheço E melhor do que todos É Deus Que sabe Que está aí Ele está falando Com você hoje Para você Abrir mão Disso Não Vale a pena Você segurar Isso Nenhuma razão Própria Vai valer A pena Nenhum Argumento Teu Vai valer A pena Vai valer A pena Você obedecer O que Deus Fala para você Nestas Três passagens 1 Coríntios Capítulo 9 Versículo 24 A 29 Filipenses 3 Do 13 E 14 Em diante E Hebreus 12 Essas Primeiros Três versículos 1, 2 e 3 É o que Deus Tem para você E para mim Nesta Neste momento Neste novo Tempo Que Deus Está Nos proporcionando Palavra dele Hoje Para nós Neste momento De novidade De ano novo Que Deus Dá para você Recomeçar Amém Deus é fiel Deus é bom Ele sempre quer Que você vença E nessa corrida Ele faz a maior Torcida por você Ele te capacita Te ajuda Mas ele dá A palavra dele Para você entender Que nela Você tem Condições De vencer Te dá Respaldo Te dá Direção Te dá Mecanismos Para você Chegar lá E chegar Como vencedor Amém Muita Bíblia Muita vitória Muita obediência A Bíblia Muito sucesso E vitória Amém É isso que Deus Tem para você E para mim Nós possamos entender Isso E eu posso entender Muita leitura Muita obediência Muita Mente na palavra Eu terei sucesso Naquilo que Ele Me proporciona A realizar Neste novo tempo Chamado 2016 Que o Senhor Possa Nos esclarecer Mais O nosso Entendimento A nossa mente Possa estar Aberta A essa palavra Que Deus Falou conosco Hoje Disciplina Direção E vestimento Adequada Para esta Corrida Que o Senhor Te abençoe Nós vamos agora Para o nosso Tempo de oração Vamos para um Pequeno intervalo Voltando Orando Com você Pela tua Causa Pela tua Vida Pela tua Necessidade Daqui a pouco Mais Nós voltamos Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Que o Senhor Pela tua Pela tua Pela tua